Na manhã da terça-feira, 23, acompanhado de vereadores de três municípios da região e de secretários municipais, o deputado Antônio Carlos Arantes foi recebido pelo diretor-geral do DR, Robson Santana, e pela chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Sem Infra, Carolina Vespúcio. Na pauta, a discussão do projeto da concessão do trecho BR-354, que liga arcos a perdões, passando por Formiga e Campo Belo, e também melhorias na MG 170. Participaram representantes das cidades de Arcos, o presidente da Câmara, Ronaldo Ribeiro, o vereador Letinho, e os secretários municipais, Warley Fonseca e de obras, Daniel Mendonça. Da cidade de Formiga, o vereador Marcelo Fernandes participou. Da cidade de Campo Belo, os vereadores Luciano Alvarenga, João Eduardo e Alessandra Neves. O prefeito também, doutor Alisson, participou também de forma remota. Pelo DR, participou o diretor de construção, Marcos Frade, o chefe de gabinete, João Baeta, e o assessor Rodrigo Tavares. Deputado Arantes aproveitou a oportunidade para cobrar do governo recursos para a recuperação deste trecho.